Então, aqui, as duas figuras que já conhecemos, né? Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Pois não, vamos passar para compreender tudo isso que acontece no Brasil hoje. Aqui, o David, descobriram o pré-sal no Brasil. Foi um momento fundamental da Petrobras. A Petrobras passou a ter uma reserva que poucos países no mundo têm, se eu não me engano, a terceira maior reserva em descoberta de petróleo do mundo, a partir da descoberta do pré-sal. Vamos lá. Isso chamou, evidentemente, os interesses econômicos de grandes empresas, especialmente dos Estados Unidos, que, aliás, ontem receberam lá a visita do ministro Paulo Guedes e ele já anunciou que a Petrobras, daqui a pouco, não será mais nacional, não terá mais o petróleo, a não ser para extrair o óleo bruto e vender para as empresas americanas que têm interesse neste recurso do pré-sal. E, portanto, esse interesse norte-americano passou a valer. E ontem ele disse isso, não vamos mais refinar. O que a Petrobras vai fazer agora é como o Brasil faz com minério. É apenas remeter matéria bruta, o óleo bruto, e não mais competir com as grandes empresas, em especial norte-americana, de petróleo. E de ceder a ela esse recurso. Então, isso chamou os interesses econômicos dos Estados Unidos. Ao chamar esse interesse, a Lava Jato já fez contato com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Esses contatos foram feitos em 2016. Eles dizem que isso foi feito até por acaso num corredor, onde, então, o FBI e, posteriormente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, passaram a conceder a Delanhol e Moro, também, prestação de serviço daquilo que eles concederam. Trólio, pré-sal. Tudo isso negociado com Delanhol e Moro. Mas vamos lá. Começaram, então, uma campanha dentro da Lava Jato para desestabilizar o governo e passar a eleger um presidente da República. Não é segredo para ninguém que todos eles fizeram campanha para o Aécio Neves, que, aliás, parece um deputado fantasma, a gente não vê aqui na Câmara Federal, que foi depois derrotado. Derrotado o Aécio, vamos lá. Veio o golpe contra a Dilma, porque ela ganha as eleições e era preciso os interesses norte-americanos e tudo isso fazer, ligado, evidentemente, a Delanhol, que o Brasil passasse a não ter mais soberania diante do seu petróleo. E a eleição de Dilma garantia essa soberania, contrária a esse interesse norte-americano, para quem Delanhol e Moro há muito já trabalhavam. Vamos lá. Posteriormente, vieram as delações premiadas. Pimenta falou bem, nosso líder. Não são delações qualquer, são delações premiadas. Quantos delatores que estão presos? Nenhum. Estão todos bem de vida. Fazem a delação que Delanhol e Moro querem e, através desta delação premiada, eles vão sendo liberados e vão incriminando quem eles querem. Vamos lá. Quem que eles querem, no fundo? A prisão de Lula. Não por ser o Lula, mas por ser exatamente a resistência a esse procedimento que Delanhol e Moro passaram a representar, junto com outros. Esses outros, nós vamos ver, podemos passar posteriormente, é o ministro Moro virar ministro do Bolsonaro. Não é à toa. Veja que tudo isso tem uma lógica política. Ele passou a ser ministro de Bolsonaro, ele foi o principal responsável pela prisão de Lula, ele e o Delanhol. Olharam as delações premiadas, já tinham derrubado a Dilma, tinham feito campanha para o Aécio, tinham ligações com o Departamento dos Estados Unidos, tinham interesse econômico dos Estados Unidos no pressão. É uma lógica, Delanhol. Se você viesse aqui, você ia ficar boquiaberto de ver esse PowerPoint, mas vamos lá depois. Depois disso, fizeram aquele acordo, que eu já falei, de 6,8 bilhões com a Odebrecht. Isso aqui eles passaram a falir também as empresas brasileiras, para destruir a indústria brasileira. 6,8 bilhões no fundo, clandestino, que ele fez de lenência, contra o que o STF já tinha posto através, tanto do Edson Fachin e, nessa época, ainda de Teori Zavascki. Foi o primeiro acordo secreto. Mas vamos lá. Depois disso, vieram as denúncias de Tacla Duran, sempre ignoradas. Vocês lembram disso? Tacla Duran disse logo, olha, essas delações premiadas que estão fazendo lá, elas são feitas com a compra do depoimento, que depois nós ficamos sabendo que, no caso do Odebrecht, custou 6 milhões, 5 a 6 milhões, para quem quisesse denunciar o que eles queriam escutar, para poder prender o Lula. E o Tacla Duran já fez essa denúncia, e agora está sendo investigado por Dalanhol, que entrou com ele contra ações, mas jamais investigou as denúncias que Tacla Duran tinha, contra a compra de delações em desfavor do Lula. Vamos lá. Terminando. E também, evidentemente, as ligações com o Rosângela Moro e o Zucoloto, amigo dele, também eles não quiseram investigar. Então, a relação da denúncia do Zucoloto com a Rosângela Moro, a conge dele, com a conge dele, também não foram aqui investigadas e foram abafadas. Então, passaram a abafar denúncia com o Zucoloto, porque eles são deuses, não podem ser investigados, são deuses. Se julgam, tão Deus, que pode assinar em nome do Brasil algum tipo de acordo, e não vim aqui. Estamos esperando o Deltan Dallagnol vir aqui explicar se tem alguma falha nesse PowerPoint. E, por fim, chegamos a mais duas questões. Ah, aí fizeram, então, a dobradinha com a Gabriele Hart, essa que, em 24 horas, homologou o acordo do 2,5 bi. E também fez um cópia-cópia, né, cópia-cola da denúncia do Lula, onde nem modificou casa por apartamento, apartamento por casa. Então, mal feito foi para agilizar também os procedimentos de consolidar esta ação política e ideológica de Dallagnol e Moro. E, por fim, vem aí os 2,5 bi da Petrobras. Eu coloquei esse aqui no final, mas é a partir dele que nós podemos fazer esse PowerPoint. Esse 2,5 bi da Petrobras, pessoal, é, evidentemente, esse fundo, que todos consideram como ilegal e como imoral, e que eu concordo, e aqui termino, com o nosso líder, Pimenta. Com base no PowerPoint disso aqui, se fosse uma CPI, aquele moço Deltan Dallagnol sairia daqui preso. E ele teria que vir para depor aqui em coercitiva, porque se nega a dar esclarecimento para o Congresso Nacional. Nós não podemos convocá-lo, a não ser em uma CPI. Mas acho que uma CPI se torna necessária à medida que eles começam, e os dois fazem parte disso, a atacar o sistema democrático brasileiro, atacar com fake news, a querer fechar o STF, colocando gente na rua para fazer manifestação, julgando contra o Congresso Nacional, evidentemente, tudo isso aqui, a concordância do governo Bolsonaro, do próprio presidente Bolsonaro, que não é também fã da democracia, e vive aí pedindo que se faça e até se comemore a ditadura. Então, pessoal, não tem nada que seja apolítico ou apartidário da relação de Deltanol e Moro. É essa compreensão que o Brasil precisa de ter, porque não é ali um combate à corrupção que todos nós somos favoráveis que seja feito. Mas ali não se faz o combate à corrupção, ali se faz política, ideologia, e o Brasil vai de mal a pior. São 100 dias de praticamente nada, com as instituições democráticas ameaçadas, os programas sociais acabando, 14 milhões de desempregados, e além do desemprego, um Brasil que se desmancha nos seus programas sociais. É esse o resultado dessa artimanha colocada, que fica aqui expressa no PowerPoint.